Ao vivo, Panorama Notícia, ao vivo, diretamente aqui da revendedora Cacau Show. Agora é um nome mais, um pouquinho mais complicado. Fala o nome aí. Café e Chocolate. É cafeteria e chocolateria, café e chocolate. É a revendedora Cacau Show aqui de Panorama Aline. Ela continua do lado da associação comercial. Ela ficava numa sala um pouquinho mais distante da associação. Agora tá colada, né? É isso. Agora eu mudei, né? Com um amplo espaço. Espaço pra todo mundo ficar bem aconchegante. Tem espaço pras crianças também. E agora é bem ao lado mesmo da associação. Coladinho. A associação comercial. É cafeteria e chocolateria da revendedora Cacau Show Aline de Panorama. Agora eu consegui falar, né? Organizei tudo. Aline, fala então sobre o espaço. O espaço agora tá mais arejado, mais amplo, né? Isso. Então, a gente tentou fazer isso, né? Pra melhorar o atendimento. Como lá tava ficando muito apertado. Então, pegamos pra melhor atender a população, né? E também agora temos salgados. E o café da tarde, café da manhã, quem quiser vir tomar, tem mais de 20 tipos de cafés. Todos os dias tem café. Tem drinks de café. E também agora tem as mercadorias do dia dos namorados. Porque mesmo que eu mudei o nome da loja, o meu chocolate continua sendo Cacau Show. Então, eu continuo sendo revendedora da Cacau Show. Não tem nada a ver porque mudou o nome. Mas os chocolates são Cacau Show. Então, os produtos estão todos aqui. Vocês que já estão se preparando para o dia dos namorados, né? Pode vir já, tá dando uma olhada, montar sua cesta, montar seu kit. Porque as mercadorias já estão chegando. Segunda-feira mesmo, já vai estar tudo completo aqui a loja. Oline, é aquilo. A loja, então, agora ela trabalha com salgados, cafés, né? E tá chegando o dia dos namorados. A população pode contar que não vai faltar chocolate. Não, não. Não vai faltar, não. E também, tipo, vai ter a parte da Cacau Show e tem a parte do café da manhã, do café da tarde. Então, é salgado, é refrigerante, é suco natural, a gente tem também. Então, assim, Chapolin, agora é diversificado, né? É tudo. Não é só uma loja de chocolate da Cacau Show. Agora também você pode vir, sentar para comer, beber um drink, beber alguma coisa. Então, aqui tem tudo. Legal, legal, gente. Então, a chocolateria, como que é? E cafeteria. E cafeteria. Fica em frente à bela pizza, tá? Também quase que em frente à Praça do Povo, ali do lado, aqui do lado da associação, também da igreja Matriz, ok? Tem segredo, viu, gente? É só passar aqui, sentir o cheiro de chocolate e entrar. Isso mesmo. Então, eu quero avisar também à população que, a partir de segunda-feira, a gente vai estar abrindo às oito e meia e fechando às dezenove horas, como sempre, né? E sempre acaba estendendo um pouquinho. E, na sexta-feira, abrindo às oito e meia também, aí vai ter o horário da feira, que é nove e meia, dez horas, então, vocês podem vir aqui, que vai ter de tudo também. Então, na sexta-feira, pessoal, quem não tiver tempo, quiser dar uma passadinha na feira, vem aqui na loja também, que a gente vai estar atendendo. É isso aí, gente, é cafeteria e chocolateria. Ave Maria! O Panorama Notícias ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau!